café da manhã de príncipe do meu príncipe é claro o que que é isso às oito horas da manhã oito e cinco o que que é isso às oito horas da manhã este é um inhame inhame que não é o cara o inhame grandão é inhame né cara é inhame especial de Raquel Pompeu com umas folhinhas de manjericão da minha horta especial é tá certo o inhame vale como pão vai dizer assim aí comer isso aí você não come pão de manhã o inhame é mais saudável do que o pão o que é comida de índia hum hum de príncipe a tá entre o príncipe hum hum príncipe índio vamos ver então como é que fica esse negócio pode posso cortar para você não não é o cheiro tá bom regado no azeite bom hein muito bom hold it hold it